Boa noite, Seabra, Júlio Marques, da Rádio Vitória e do canal A Torre. Primeiramente, parabéns pela vitória. Seabra, no primeiro tempo, o Cruzeiro, ele pecou bastante nas finalizações. No segundo tempo, ele teve uma melhora com resultado de 3x1. Qual foi a medida tática para que o Cruzeiro melhorasse no segundo tempo e pudesse trazer esse resultado e mais três pontos importantes para o clube? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que, inicialmente, a gente estava encontrando alguns espaços e buscando gerar chances de gol de zonas de assistência e de definição com uma expectativa maior de gol. À medida que, com todo aquele volume que a gente estava tendo no campo adversário, o gol não aconteceu, a gente começou a se precipitar um pouco, fazer cruzamento de 3x4. O Vitória entendeu um pouco como é que estava o espaço, se postou um pouco melhor para rebater esse tipo de bola, gerou até um contra-ataque para eles no primeiro tempo, que foi perigoso. E a gente acabou empurrando e compactando um pouco mais a equipe do Vitória e acabou sobrando finalizações de uma distância maior. No segundo tempo, a gente conseguiu também se associar, mas fazer verticalizações, deixando espaço para invadir. Eu acho que isso permitiu a gente ter um pouco mais de rupturas da última linha e entrar com bola na área ou nas proximidades da área em zona de definição, com menos pressão, com mais proximidade para definir. Então, a qualidade das finalizações, acho que ela foi muito associada à qualidade da aproximação para definir.